Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo Tens liberdade aqui Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar De lugar, Senhor O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Ele sara a minha alma Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Ele se obriga ao meu perdão Ele sara a minha alma Obrigado.